Música Turma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Música Turma bebê, seu berço é verde Papai é onabre, mamãe, uma raiz Pet é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Música Tinha um dez na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um nove na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um oito na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um sete na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um seis na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um cinco na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um quatro na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um três na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um dois na cama e o pequeno disse Rola pra lá, rola pra lá Então todos rolaram e um caiu Ai! Tinha um na cama e o pequeno disse Boa noite! Boa noite! Olha só! O bebezinho está dormindo Vamos cantar uma música para ele Quietinho, bebezinho não diga uma palavra Mamãe vai trazer um passarinho pra você E se esse passarinho não canta Um anel de diamante a mamãe vai comprar Se esse anel de diamante não durar Mamãe vai comprar binóculo pra você E se o binóculo quebrar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se é aquele bodezinho fugir Mamãe vai comprar uma carroça pra você E se a carroça cair e quebrar Mamãe vai comprar um cãozinho pra você E se o cãozinho não latir Mamãe vai comprar um cavalinho então Se o cavalo quebrar o carrinho Você ainda será o meu bebezinho amadinho Pedinho, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe vai trazer um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Um anel de diamante a mamãe vai comprar Se esse anel de diamante não durar Mamãe vai comprar binóculo pra você E se o binóculo quebrar Mamãe vai comprar um bodezinho pra você E se é aquele bodezinho fugir Mamãe vai comprar uma carroça pra você E se a carroça cair e quebrar Mamãe vai comprar um cãozinho pra você E se o cãozinho não latir Mamãe vai comprar um cavalinho então E se o cavalo quebrar o carrinho Você ainda será o meu bebezinho amadinho Pessoal, vamos aprender a nos arrumar de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que penteamos o cabelo É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Ei, Farms, vamos ao mercado hoje Vamos ao mercado E comprar um porquinho Levar ele pra casa Porque ele é bonitinho Vamos ao mercado Comprar um javali Levar ele pra casa Porque eu quero ele aqui Vamos ao mercado Comprar um pintinho Levar ele pra casa Porque ele é tão fofinho Vamos ao mercado Comprar um pão de ameixa E levar pra casa Porque assim ninguém se queixa Vamos ao mercado E comprar um porquinho Levar ele pra casa Porque ele é bonitinho Vamos ao mercado Vamos ao mercado Comprar um javali Levar ele pra casa Porque eu quero ele aqui Vamos ao mercado Comprar um pintinho Levar ele pra casa Porque ele é tão fofinho Vamos ao mercado Comprar um pão de ameixa E levar pra casa Porque assim ninguém se queixa Formes, olha só que legal o trator As rodas do trator Giram, 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 giram As rodas do trator Giram, giram pela fazenda As rodas do trator As rodas do trator As rodas do trator fazem plof, 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 plof Plof, 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 plof A pá do trator sempre cava, cava, cava Cava, 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 cava A pá do trator sempre cava, cava, cava Pela fazenda A chaminé do trator faz puf, puf, puf Puf, 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 puf A chaminé do trator faz puf, puf, puf Pela fazenda A buzina do trator faz pip, pip, pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip A buzina do trator faz pip, pip, pip Pela fazenda Em formes, vamos conhecer o senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me digo o que fazer O que devo fazer Quando devo ir Quando devo ir E quando devo ficar Quando devo ficar No sinal vermelho tem que parar No vermelho pare Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me digo o que fazer O que devo fazer Quando devo ir Quando devo ir E quando devo ficar Quando devo ficar O sinal verde pode ir Pode ir Sinal verde pode ir No verde você vai No sinal verde pode ir Pode ir Pode ir Sinal verde pode ir No verde você vai Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me digo o que fazer O que devo fazer O que devo fazer Quando devo ir Quando devo ir E quando devo ficar Quando devo ficar O sinal amarelo Tome cuidado Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo O sinal amarelo Tome cuidado Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo Obrigada senhor sinaleiro Isso ajudou demais! Não é mesmo, Farms? Vejo vocês na próxima! Tchau! Naik di sekolah sambil bernyanyi Naik di sekolah sepanjang hari Naik di sekolah sambil bernyanyi Naik di sekolah sepanjang hari Di sekolah jalan hip-hop Di sekolah jalan hip-hop Di sekolah jalan hip-hop Meruju sekolah Di sekolah jalan hip-hop Di sekolah jalan hip-hop Di sekolah jalan hip hop, menuju sekolah Naik di sekolah, sambil bernyanyi Naik di sekolah, sepanjang hari Naik di sekolah, sambil bernyanyi Naik di sekolah, sepanjang hari Di sekolah jalan, di sekolah jalan, menuju sekolah Naik di sekolah, sambil bernyanyi Naik di sekolah, sepanjang hari Naik di sekolah, sambil bernyanyi Naik di sekolah, sepanjang hari Di sekolah jalan brum-brum, di sekolah jalan brum-brum Di sekolah jalan brum-brum, menuju sekolah Naik di sekolah, sambil bernyanyi Naik di sekolah, sepanjang hari Naik di sekolah, sambil bernyanyi Naik di sekolah, sepanjang hari PISSECOLA JALAN 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 Mamãe! Mamãe! Pingo está mancando! Acho que ele machucou a pata! Oh, querido! Vamos dar uma olhada! Hum... É só um espinho! Ah, pobre Pingo! Vai ficar bem! Viaja escorregão ou machucado Uma batida arranhou o dodói Uma lasca torção ou arranhou Uma batida picada ou coceira Se machucou, só uma coisa a fazer Mesmo que seja um pequeno dodói Tem sempre uma coisa pra fazer É C-A-C O que é C-A-C, mãe? É o início de carinho, amor, cuidado Hum... Como assim? Bom, pode ser cuidar, beijar, abraçar Um cantinho bem confortável Isso mesmo! Carinho, abraço com amor! Sim! Ou até mesmo no tapete! Ah... Se machucou, só uma coisa a fazer Mesmo que seja só um pequeno dodói Isso mesmo! Tem sempre uma coisa pra fazer É C-A-C É importante dizer para o adulto o que fazer Porque ele pode te fazer se sentir melhor Ah... 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 Oh, olha! Eu fiz um out! Eu fiz um out pequeno Ah... Um out, um ai machucado Dolorido, dodói ou uma pata Aqui está a mamãe Mamãe? Uma batida bem malvadinha Eu quero o abraço de urso apertar Quero bem no meu joelho Aqui está! O gelo vai bem, por favor Você pode ter uma bolsa de gelo Se machucou, só uma coisa a fazer Mesmo que seja um pequeno dodói Tem sempre uma coisa pra fazer É C-A-C É isso aí, pessoal! C-A-C Muito bem! C-A-C C-A-C Eu quero C-A-C Eu também quero muito C-A-C Venham! Vamos todos ter C-A-C Olá! Eu sou o Paiano E estes são os meus doze filhos Eu sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses Você vai conhecê-los Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses Você vai conhecê-los Este é janeiro O mês da nevasca Aqui está fevereiro O menor mês de todos Conheça março Onde a primavera começa a balançar Abril é este Com seu dia de todo de abril Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses Você vai conhecê-los Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses Você vai conhecê-los Isso aqui é maio O último mês da primavera Diga olá para junho Quando o verão começa a cantar Fica muito quente No mês de julho Aqui está o oitavo mês A gosto Diga olá Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses E você vai conhecê-los Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses E você vai conhecê-los Agora conheça setembro Onde o outono é visto E aqui está outubro O mês do Halloween Meu décimo primeiro mês Novembro Diga oi Dezembro Invernal Agora devemos nos despedir Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses E você vai conhecê-los Sou o Paiano Estes são meus filhos queridos Eu os chamo de meses E você vai conhecê-los Olha só que legal Os cavalos saltando Cinco cavalos Fazendo a festa Um caiu do alto E bateu a testa A mamãe é guinha Um médico chamou Nada mais de festa Ele mandou Quatro cavalos Fazendo a festa Um caiu do alto E bateu a testa A mamãe é guinha Um médico chamou Nada mais de festa Ele mandou Nada mais de festa Nada mais de festa Três cavalos Três cavalos Fazendo a festa Um caiu do alto E bateu a testa A mamãe é guinha Um médico chamou Nada mais de festa Ele mandou Dois cavalos Dois cavalos Fazendo a festa Um caiu do alto E bateu a testa A mamãe é guinha Um médico chamou Nada mais de festa Ele mandou Um cavalo Um cavalo fazendo a festa Ele caiu do alto E bateu a testa A mamãe é guinha Um médico chamou Todo já pra cama Ele mandou E assim os cavalos Foram direto Pra cama Formes Formes Vamos conhecer o Granduque de York Oh o Granduque de York Ele tinha dez mil homens Ele os fez marchar Até o topo da colina Depois os fez voltar E eles ficavam de pé E eles ficavam pra baixo Quando estavam na metade do caminho Não estavam nem pra baixo Nem pra cima Oh o Granduque de York Ele tinha dez mil homens Ele os fez marchar Até o topo da colina Depois os fez voltar E eles ficavam de pé E eles ficavam pra baixo Quando estavam na metade do caminho Não estavam nem pra baixo Nem pra cima Oh o Granduque de York Ele tinha dez mil homens Ele os fez marchar Até o topo da colina Depois os fez voltar E eles ficavam de pé E eles ficavam pra baixo Quando estavam na metade do caminho Não estavam nem pra baixo Nem pra cima Oh o Granduque de York Ele tinha dez mil homens Ele os fez marchar Até o topo da colina E depois os fez voltar E eles ficavam de pé E eles ficavam pra baixo Quando estavam na metade do caminho Não estavam nem pra baixo Nem pra cima Baby shark Baby shark Baby shark Mamãe Shark, Mamãe Shark Papa Shark, Papa Shark Vamos risar da Shark Baby Shark, Baby Shark Mamãe Shark, Mamãe Shark Papa Shark, Papa Shark Vamos risar da Shark Irmos Shark, Irmos Shark Irmos Shark, Irmos Shark Baby Shark, Baby Shark Vamos usar o Shark Irmos Shark, Irmos Shark Irmos Shark, Irmos Shark Baby Shark, Baby Shark Vamos usar o Shark Bovo Shark, Bovo Shark Bovo Shark, Bovo Shark Baby Shark, Baby Shark The Mooskies are the shark Bovo Shark, Bovo Shark Bovo Shark, Bovo Shark Baby Shark, Baby Shark Vamos risada shark Ei, crianças! Vamos conhecer os cumprimentos! Quem é você? Eu sou o Sr. Olá! Olá, Sr. Olá! É um prazer te conhecer! Olá, Sr. Olá! Olá, Sr. Olá! Olá, Sr. Olá! Olá, Sr. Olá! Quem é você? Eu sou a Sra. Oi! Oi, Sra. Oi! É um prazer te conhecer! Oi, Sra. Oi! Oi, Sra. Oi! Oi, Sra. Oi! Oi, Sra. Oi! Quem é você? Sou o Sr. Obrigado Oi, Sr. Obrigado É um prazer te conhecer Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Quem é você? Oi, Sra. Por favor! Oi, Sra. Por favor! É um prazer te conhecer Por favor, por favor Por favor, por favor Quem é você? Sou o Sr. Tchau Tchau, Sr. Tchau Foi um prazer te conhecer Tchau, Sr. Tchau Tchau, Sr. Tchau Tchau, Sr. Tchau Tchau, tchau, tchau Os cumprimentos são muito divertidos Vamos encontrá-los outro dia O Joãozinho é um menino maroto Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Vamos andar de bicicleta Mas eu estou com medo Você sabe andar Não, não, sei É só tentar Eu vou tentar Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Vamos até as montanhas Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Sim, eu vou E pedale Pedala Está andando Sim, estou 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 Bem rápido ou devagar Está gostando? Sim, estou É divertido? É demais Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Um belo dia de verão A galinha comprou um balão Ela soprou um balão então E ele ficou cheião E logo depois o balão grandão Começou a subir A galinha segurou E não soltou Com o balão ela voou Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração O balão subiu tão alto Que levou a galinha pra longe Um pouco viu e quis tentar De algum jeito ajudar Não deu muito certo A ovelha veio pra socorrer os dois Lá no alto deu errado de novo E a galinha pôs um ovo Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Faz voar meu coração Enquanto os três voavam a vaca viu E então ela saltou Ela esticou seu braço e a ovelha pegou Mas ela também voou O cavalo acordou e também tentou Ajudar os seus amigos Mas também não deu E agora então estão todos a voar Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Vai voar meu coração Balão, balão, balão Oh meu balão grandão Balão, balão, balão Vai voar meu coração Oi crianças, é hora do banho Vamos tomar um banho Mas vou ficar todo molhado E vai ficar limpinho Mas eu tomei um banho ontem Tem que tomar banho todos os dias O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave Que é o que tem que fazer O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer Lave, 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 lave Lave um pouco mais Lave, 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 lave Lave um pouco mais Vamos lavar seus braços Mas vamos ficar sem sabão Mas vamos ficar sem sabão Não se preocupe Espero que haja muita água O suficiente pra te limpar O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer O banho vai te limpar Cheiroso vai ficar Lave, lave, lave É o que tem que fazer Lave, 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 lave Lave um pouco mais Agora lave sua cabeça Já podemos secar Sim, claro que sim Com uma toalha pode secar Com o que limpamos depois pode brincar O banho vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, lave, lave é o que tem que fazer O banho vai te limpar, cheiroso vai ficar Lave, lave, lave é o que tem que fazer Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Lave, 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 lave um pouco mais Não foi divertido? Agora vocês podem ir pra escola Tchau! Olha só pra você Que pessoa mais linda Bochechas rechuchudas Covinha no queixo Lábios rosados E dentes alinhados Cabelo cacheado Ou bem alisado É legal com professores Cheio de amor Sim, eu sou assim Sim, eu sou assim Sim, eu sou assim Olha só esses gatinhos fofos pulando Miau Cinco gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa Ele mandou Quatro gatinhos fazendo a festa Quatro gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa Nada mais de festa ele mandou Nada mais de festa ele mandou Dois gatinhos fazendo a festa 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 Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Um gatinho fazendo a festa Ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Todos já pra cama ele mandou E assim todos os gatinhos fofinhos foram dormir Vamos lá, os farmers estão dando um show de fantasias de frutas Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Faz bem pra saúde Eu sou uma banana Uma boa refeição Amarelo e delicioso Só não esqueça de descascar Somos um cacho de uvas Crocantes e docinhos Bem melhor do que falas Uma guloseima natural Nós somos morangos Nós temos sementinhas Suculentos e saborosos E bem divertidos Eu sou uma laranja Te ajudo a exercitar Você pode comer uma inteira Ou só uma fatia Eu sou uma melancia Muito sopoleta Você vai adorar É só cuspir a sementinha Que manhã linda! Vamos acordar as crianças É hora de ir pra escola Levante da cama e vamos Ai, tá bom Tem que tomar banho Pare de enrolar Mas eu quero dormir Mais e mais e mais Vamos lá Sleja da cama O sol lá fora está brilhando Seus amigos esperando Ai, que preguiça, meu Deus! Vamos lá Sleja da cama O sol lá fora está brilhando Seus amigos esperando Ai, meu Deus! Que preguiça! O café está pronto Tem leite e suco de laranja Aveia ou cereal Você pode escolher A cama está macia E eu estou com preguiça Eu quero é poder Dormir 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 Vamos lá Sleja da cama O sol lá fora está brilhando Seus amigos esperando Ai, que preguiça, meu Deus! Vamos lá Sleja da cama O sol lá fora está brilhando Seus amigos esperando Ai, meu Deus! Que preguiça! É hora de ir pra escola Levante da cama E vamos Ai, que preguiça, meu Deus! Tem que tomar banho Pare de enrolar Mas eu quero dormir Mais e mais e mais Vamos passejar da cama O sol lá fora está brilhando Seus amigos esperando Ai, que preguiça, meu Deus! Vamos lá Sleja da cama O sol lá fora está brilhando Seus amigos esperando Ai, meu Deus! Que preguiça!